Depois da morte de Getúlio, seu vice, Café Filho, assume a presidência até que sejam convocadas novas eleições. Em 1955, Juscelino Kubitschek, do Partido Social Democrático, forma uma chapa, tendo como vice João Goulart, do Partido Democrático Brasileiro. A aliança se valia da afinidade dos dois com as ideias de Vargas. Na oposição, a União Democrática Nacional lança o general Juarez Távora, importante articulador das pressões que levaram Getúlio ao suicídio. Mas, no dia 3 de outubro de 1955, a população brasileira elege Juscelino Kubitschek com 36% dos votos válidos. A UDN, insatisfeita, acusa irregularidades no processo e resolve articular um golpe de Estado com parte das Forças Armadas. Enquanto isso, Café Filho sofre um infarto e sai de licença. É substituído por Carlos Luz, presidente da Câmara dos Deputados. Luz se articula com os golpistas das Forças Armadas para depor o ministro da Guerra, general Henrique Lott. Mas Lott, desconfiado da movimentação de Luz e dos militares, aplica um contra-golpe, levando o Congresso a entregar o mandato a Nereu Ramos, presidente do Senado. Café Filho tenta retomar a presidência, mas o Congresso implanta Estado de Sítio para garantir a posse de Juscelino Kubitschek. Legenda Adriana Zanotto